Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a rancharia armada na beirada da mataria fechada e tendo sabedência da existência de onça na região, a pionada resolveu acender uma fogueira e soltar a cachorrada, de modo então que a comitiva do Terra Viva de Biola TV já está sossegada para poder começar a nossa reunião novidadeira com a anunciação da prosa abrideira do dia. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, divulgou na semana passada o seu mais recente balanço a respeito do movimento no setor leiteiro brasileiro e o resultado foi bem diferente do que seria o normal e esperado. De acordo com o relatório distribuído na praça, o preço pago ao fazendeiro agora em março pelo produto entregue na indústria em fevereiro pulou para R$ 2,72 por litro, o que representou uma fortíssima alta de 16,99% em relação ao mês correspondente de 2022. Já em relação a janeiro do ano presente, o que aconteceu foi um aumento de 1,6%, isso tudo falando em valores reais, ou seja, estando já descontada a inflação acontecida no período considerado. Para a amiga pecuarista brasileira que tem perfeito conhecimento do funcionamento do mercado, estes números apresentados devem ter provocado grande estranhamento, porque nesta época do ano, normalmente a cotação está imbicada na descida e não na subida da ribanceira, por conta do aumento na produção. Fazendo uma recordação ligeira, o caso é que, quando esta pesquisa foi feita, a maior parte do Brasil estava em plena estação das águas e as fazendas deveriam ter pasto de qualidade e em quantidade. Pois o que aconteceu foi justamente o contrário, com a tal de laninha, provocando uma grave estiagem em várias das principais regiões produtoras do país, o que acabou fazendo o volume de leite entregue nas usinas apresentar um esmagrecimento de 1,8% de janeiro para fevereiro. Com a oferta de matéria-prima encurtando, o valor do leite de caixinha no mercado atacadista paulista teve um substancioso aumento de 9,8%, enquanto a mussarela subiu 4,5%. A questão é que, com o orçamento do trabalhador brasileiro mais apertado do que sapato de missa, do meado para o fim do mês o consumo despencou outra vez, aumentando a pressão na margem de comercialização da indústria laticinista. Virando a página e olhando agora para frente, a previsão dos especialistas do CPEA é de que o preço pago ao pecuarista vai continuar embicado na subida da ribanceira, por conta principalmente da queda na produção, ainda como resultado da seca. E, além disso, agora já não demora para entrar a entre safra, e aí mais ainda que o leite vai escassear e o abastecimento do mercado vai ficar prejudicado. Já faz tempo que os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros fizeram a experiência e adquiriram sabedência de que, tendo uma boiada bem tratada na propriedade, o resultado é o aumento da produtividade e da lucratividade do rebanho. E este foi um dos assuntos discutidos durante a Tecno Show Comigo 2023, realizada na semana passada em Rio Verde, no Goiás. Quem tem as informações é a repórter Renata Afonso. Confira. O agronegócio tem falado muito sobre as boas práticas da pecuária. Felipe Moura, engenheiro agrônomo, conversa com a gente sobre isso. Felipe, obrigada pela participação. O seu pasto é lavouro. O produtor precisa saber disso. Tomara. A ideia é que a gente vem trazendo esse conceito cada vez mais de que a pecuária deve ser tratada como uma atividade super rentável. E muitos pecuaristas ainda não conseguem entender que o pasto é uma lavoura. Uma lavoura de pasto mesmo. Ou seja, eu produzi uma forragem de alta qualidade. Do mesmo jeito que o produtor de soja tem as lavouras de soja, as lavouras de milho, por que o pasto não é tratado da mesma forma? Então, o que a gente faz é levar todos os conhecimentos para as pessoas terem isso. para a pecuária ser cada vez mais competitiva. E ela vai ser competitiva se a alimentação do gado for garantida. E se ela não for garantida, você não tem desempenho. Então, passa por essas condições melhores de produção de forragem ao longo do ano inteiro. E as boas práticas também acabam na saúde do animal, no bem-estar animal. Toda a vida. O bem-estar animal, na verdade, é uma engrenagem do todo. O que a gente precisa, na verdade, do ponto de vista esse de... Eu não vou nem falar conservacionista, mas de boas práticas. A gente tem que começar a olhar primeiro para o nosso maior bem. Qual é o maior bem? É a terra. Então, você precisa tratar aquele solo melhor. O Brasil hoje tem quase 70% ou mais das áreas de pastagem degradadas ou em processo de degradação. Você não pode aceitar isso. Então, o que acontece? Todas as técnicas que estão disponíveis, a gente pode, sem ter que abrir nenhum hectare mais, dobrar, triplicar, quadruplicar a produção de pecuária no Brasil. Mas isso começa pelo manejo do pastejo. Pelo manejo do pasto que está lá. Para os ajustes de fertilidade depois. Então, a gente precisa começar a cuidar da nossa base. E a nossa base é o solo. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecno Show Comigo, 2023. O Terra Vive a DBA na TV faz aqui uma parada ligeira, mas volta já. Aguarde. Estamos de volta e, dando continuação na função, a gente pede especial atenção da companheirada para a apresentação do quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genéticos do Brasil. Acompanhe. O mercado tem buscado uma carne de qualidade e procedência. Isso mostra que há um grande espaço para crescimento que pode e deve ser aproveitado pelos pecuaristas. E a Alta Brasil faz parte dessa cadeia e mostra sua força ao oferecer o que há de mais novo e moderno para a produção das fazendas brasileiras, com a melhor genética do país e também do exterior. Escolher a raça ideal para melhorar o seu sistema de produção é tarefa importante para ter sucesso nos seus resultados. E, além da raça, a escolha do indivíduo impacta ainda mais. Por isso, é importante selecionar o reprodutor que mais se enquadra dentro do seu objetivo de seleção. E é pensando nisto que a Alta investiu milhões de reais na compra de 27 touros, criteriosamente selecionados em diferentes fazendas dos Estados Unidos. Quando a gente pensou em trazer esses touros americanos, a gente pensou em trazer benefícios para o nosso mercado brasileiro. Quais seriam esses benefícios? É trazer uma genética exclusiva para o mercado interno, o mercado brasileiro. E, além disso, trazer touros direcionados para esse mercado. Então, o nosso comércio brasileiro, a nossa pecuária brasileira, ela vai ter uma genética americana mais acessível e exclusiva para ela aqui dentro da Alta Genetics. A produção de carne commodity e a gente tem a produção de carne gourmet hoje no nosso mercado brasileiro. Esses animais que a gente trouxe, a gente trouxe para atender esses nichos de mercado. Tanto commodity, para a produção de carne commodity, quanto para a produção de carne gourmet. O que é mais importante da gente entender nesse processo é que a Alta, primeiramente, acredita na raça ambos. Tal sorte que a gente importou esses animais para o Brasil, foi um investimento muito alto e faz com que a gente mostre, em definitivo, para o país o tanto que a gente acredita no cruzamento industrial utilizando a raça ambos, o quanto a gente acredita nessa raça. Vale lembrar que a gente continua acessando as genéticas de fora do país, da Argentina, do Canadá, dos Estados Unidos e também genéticas de criatório no Brasil. Trazer esses touros para o Brasil representa atender com mais agilidade, de forma mais específica, o produtor brasileiro. Já que ao decidir quais touros a gente traria, a gente fez questão de trazer animais que combinam com o mercado do Brasil, que se encaixam perfeitamente nas demandas dos nossos clientes. Eles vieram dos Estados Unidos de avião, desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, interior de São Paulo. Passaram por dois processos rigorosos de quarentena sanitária e só depois foram levados para a Central da Alta, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Todo esse processo de importação levou cerca de 100 dias. Esses animais, lógico, saem de um clima mais ameno que um clima tropical, onde as temperaturas são mais elevadas. E a gente precisa tomar diversos cuidados em relação à ambientação e até à própria alimentação desses touros também. Esses touros, quando chegam no aeroporto, nós já viemos com alimentação preparada para eles, porque daqui eles ainda têm mais uma viagem até a quarentena, onde eles ficaram de 40 a 60 dias, realizando quatro baterias de exames semanais, né? Dentre elas temos tuberculose, brucellose, campilobacteriose, tricomonas. Então, esses touros vão passar por todas essas baterias para depois, então, poderem estar dentro da Central da Alta Genetics. Esses touros já estão vindo com a produção do exterior, já possuem produção lá fora, então, esses touros vão acabar a quarentena e entrar direto na Central produzindo o seme aí para os nossos clientes autogenetics. Em relação aos touros, a questão dos carrapatos, né? Existem duas doenças, né? A anaplasmose e a babesiose, né? A tristeza parasitária bovina. São duas doenças de parasitos sanguíneos, em que a gente tem um grande problema em relação a esses touros importados, porque de onde eles vêm, eles não têm contato com o carrapato. Então, quando eles chegam aqui, a probabilidade deles adoecerem de uma forma aguda, né? Ou seja, de uma forma exacerbada, é muito alta. Então, com isso tudo, nós temos que fazer uma preparação com esses touros, né? Uma premonição, ela pode ser química, existem vários tipos de premonições, onde a gente tem que avaliar frequentemente esses animais e começar com que eles tenham contato com o carrapato, e que essa doença não se desenvolva de uma forma muito aguda, né? Então, existe todo um trabalho em cima disso, com avaliações frequentes desses touros, para que eles se possam adaptar aqui dentro do Brasil. Quando a gente fala da escolha genética para o mercado interno brasileiro, a gente buscou animais de alto desempenho, afinal de contas, se o animal não produz mais arrobas, se ele não produz mais quilos na desmama, o nosso pecuarista, ele não recebe por isso. Então, a gente procurou animais de alto desempenho e que atendam os mais diversos tipos de sistema de produção para estar ingressando dentro desse mercado. Então, aqui a gente tem para todos os tipos, para todos os gostos e para todos os mercados. E esse investimento na importação dos touros só é possível por meio de uma parceria com a Alta dos Estados Unidos. Mas, antes de efetuar uma contratação, é preciso entender e estudar o processo de seleção dos americanos para só depois contratar o animal que o pecuarista brasileiro procura. A realidade é que nós procuramos o touro que o produtor do Brasil está procurando. Então, não tem uma grana... Para o Brasil central, talvez um pouco mais que diferente do sul, nós não estamos olhando nada de facilidade de parto extrema, estamos olhando bem os marmoreios, estamos olhando a performance do touro, a desmama, o ano. Então, a seleção é mais focada realmente que o produtor está procurando aqui no Brasil. Então, anteriormente, não tinha muito foco na qualidade da carcaça, mas agora nós estamos realmente tendo um foco muito maior em qualidade da carcaça e sempre com um bom desempenho de desmama e o ano. Tanto é variado por cada região, Brasil, Estados Unidos, Argentina. Então, é uma coisa mais focada na região para o desejo de produtor. Os touros que são importados e utilizados aqui no Brasil também têm a sua genética espalhada nos rebanhos americanos. Esse tipo de animal, nós estamos pegando os top da raça. Então, tem usado para cada região esse tipo de touros que realmente procuram produtor. E, mais que nada, tem um foco na lucratividade, né? Isso é muito importante, porque se o produtor, nós não ajudamos o produtor para ser mais eficientes, dar mais lucro, afinal, o cara não vai comprar mais de nós. Em busca de intensificar a seleção e otimizar o intervalo de gerações, os americanos têm utilizado reprodutores jovens em seus rebanhos. Toros jovens, a maioria dos produtores de tourinhos pegam sempre essa genética mais nova. Eles querem estar na última. Mas tem grupos que já usam todos bem provados. Então, os produtores, cá, como 50%, 50%, que são uns que buscam o próximo crack, a genética nova, e outros que vão com a segura, que todos já aprovados, já conhecem progênia, aquela coisa toda, né? A Alta, hoje, ela se posicionou como a empresa mais forte no quesito da raça Angus. Por quê? Além de acessar a melhor genética de diversas origens, a gente tem uma estrutura arrojada o suficiente para fazer investimentos desse nível. Além disso, quando a gente faz comparativo com as outras opções que tem no mercado, a gente vê que, de longe, a Alta é a que tem o maior volume, a maior consistência genética da sua bateria. Então, se você precisa de touros da melhor qualidade possível para diversos sistemas de produção, com certeza você vai encontrar aqui, porque a gente tem trabalhado fortemente para isso. E se você quer produzir uma carne de qualidade, entre em contato com a nossa equipe e tire suas dúvidas. A Alta oferece a melhor genética com facilidade e agilidade para garantir o crescimento da pecuária. E veja a seguir. Depois da arribada geral da semana passada, por causa da reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira, o mercado da pecuária patinou e até caiu em algumas praças nesta segunda-feira abrindeira do mês de abril. É já que o Terra Viva, a DBL na TV vai voltar. Aguarde. Tendo ainda passo de boiada em quantidade e de qualidade para garantir o abastecimento do mercado, mas segurando a ansiedade e mantendo a tranquilidade para não fazer a negociada em hora errada, a preocupação dos companheiros e companheiras fazendeiros agora deve ser a de acompanhar com atenção redobrada o que está sendo falado no mercado a respeito do boi gordo e da sua cotação. Pois então, com o eco da estralada de Rojão já sumindo no Chapadão e os fazendeiros e fazendeiras do país inteiro, tendo já diminuído a comemoração pela reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira, o que tem para ser contado aqui na nossa Praça Boiadeira, a negociação de gado também perdeu um pouco da animação. A questão é que, conforme todo mundo viu, na semana passada a cotação subiu com constância e substância em praticamente todo o Brasil, e o comprador de boiada conseguiu ajudar o frigorífico a esticar a sua programação. Quem estava na ponteira desse aumento acontecido no movimento era o famoso boi China, que é aquele abatido com no máximo 30 meses de era, de acordo com o figurino exigido pelo importador do gigante lá do Oriente Distante. Este tipo de animal, que antes da suspensão da exportação estava sendo negociado a R$ 290 por arroba, falando em preço bruto, né, agora bateu outra vez nos R$ 300. E já tem freguês que, estando precisado de mercadoria para repor o estoque na câmara fria, aceita pagar R$ 310 sem regatear nem reclamar. O caso agora é que o negociante de gado, sendo o perfeito conhecedor dos engueios e devorteios do mercado, vai ficar de lado, só assuntando e fazendo jeito de quem está desinteressado, que é para não deixar o carretão desembestar de uma vez na subida do estradão. De qualquer maneira, com o abril tendo já estriado no calendário, agora já não demora para o trabalhador brasileiro começar a receber o salário e, seguindo o roteiro costumeiro de todo começo de mês, uma parte desse dinheiro vai direto aí para o caixa do açougueiro. Aí, no mercado atacadista de carne com osso, a cotação já começou a reação, sendo que, nesta segunda-feira, na Praça Paulista, a carcaça casada de macho inteiro já estava sendo falada a R$ 16,92 o quilo, com um aumento de 3,3% na comparação com a jornada abrideira da semana passada. E este vento altista deve ganhar mais força nos próximos dias, conforme o comerciante varejista for saindo no trecho para comprar carne e esperar a volta da sua freguesia. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em sete das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que, contrariando o que o companheiro boiadeiro estava esperando, em todas essas praças, a rouba caiu. A lista dessas densadas foi encabeçada pelo norte das Minas Gerais, onde a queda foi geral, com o boi descendo para R$ 244,50 e a vaca para R$ 228,50, a prazo e livre do fungural. No Rio de Janeiro, a fêmea voltou para R$ 232,50. No sul da Bahia, a vaca foi rebaixada para R$ 234,50. Em Redenção do Pará, o boi escorregou também para R$ 234,50. No sudeste da Rondônia, a machadada acertou só o macho, que foi cortado para R$ 233,50. No sul do Tocantins, o boi piorou para R$ 238,50. E nas Alagoas, a vaca recuou para R$ 274,00. Eu sou canoeiro e conheço esse rio inteiro. Na sua correnteza eu lavei minha tristeza e, nas suas águas calmas, eu purifiquei toda a mágoa que maltratava a minha alma. Foi ele quem me deu a lida de pescador, que é meu meio de vida, e me trouxe de longe, numa barca passageira, uma morena faceira, que é o meu amor e a minha parceira. E foi nessa ribeira que eu levantei um ranchinho e apoitei o meu destino, para deixar de ser um navegante errante e criar aqui meu bando de menino. Dos nossos companheiros e companheiras boiadeiros ou não, contados aos milheiros espalhados por todo esse mundão do sertão brasileiro, é certo que a maioria gosta de poesia. E é por esta razão que, desde o começo dessa nossa falação aqui na televisão, a gente arremata cada apresentação com a recitação destas prozinhas rimadas que contam um pouco da nossa lida e da nossa vida sertaneja. Aí, para não deixar isso ficar assim só falado, foi carecido de adjuntar tudo, organizar e publicar. E foi deste jeito que nasceram os quatro livros da minha série Versinhos de Caipira. Pois então, se o amigo e a amiga ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, é só ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou então mandar um e-mail para sidneymasco.com.br ou ainda procurar meu nome lá no Facebook. E tendo mais serviço para fazer lá fora, a gente vai chegando outra vez na hora de ir embora, mas já fica combinado e acertado que o Terra Viva DBA na TV volta amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto